Você aqui Jorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois céus que não é minha, esqueceu e casou Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade Fique esta noite como emansa do que acabou Agora resta partir de vida minha Eu tenho que deixar você aqui Jorando, confessa que sem mim não dorme Boa!